Bom dia, cidadãos da internet, que é pervação celular, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez estamos aqui com mais um episódio de nossa série de Spelunky, e vamos que vamos jogar um pouquinho de Spelunky aqui, então, vamos lá, Play Game Daily Challenge, galera, exatamente, tem muito tempo que eu não jogo Spelunky, caramba, como eu tô com vontade de jogar Spelunky, tem bastante, bastante tempo que eu não jogo Spelunky, muito menos o Daily Challenge, e eu tô indo seco, assim, sem, sem, sem nada, na moral, na moral, tem muito tempo que eu não jogo o jogo e eu tô entrando pra, pra acabar com todo mundo, então vamos lá, eu quero ver se tem alguma coisa ali em cima, pra isso, vou fazer assim, boa, e vamos ver se tem alguma gema, alguma coisa aqui que nós estamos perdendo, ali que tem uma caixa, tá, dá pra entrar por baixo ali, mais ou menos, né, mas aqui custaria duas bombas, então deixa pra lá, se der a gente entra por baixo, se não der, não deu. Vamos lá, vamos lá, esse bicho aqui, mais esse outro aqui, ufa, e aí, galera, e como vão vocês? Não tem porque eu não jogo o Spelunky, não gravo o Spelunky, tenho gravado, é, quer dizer, eu gravei a Isa aqui ontem, e, e aí, você, e é isso, meio que voltando, assim, meio devagar, meio devagar, mas estamos voltando. Hum, se eu colocar uma, por uma bomba aqui, eu vou conseguir acessar tanto aquela ali embaixo, como aquela ali em cima, então, vale a pena, porque, olha só, eu posso fazer aqui assim, na moral, e, bloc, três cordas, beleza, três cordas, já foi o suficiente pra gente poder pegar essa daqui também, que me deu mais três cordas, beleza, então. Hum, vamos ver se a gente consegue entrar ali por baixo, que vai ser melhor, não tem que gastar bomba, vamos ver, hum, não, por ali por baixo, não é por aqui, vamos lá, pronto, tem esse cara, vamos pegar o cachorro pra já pegarmos aí mais uma, ver se a gente consegue sair do primeiro andar com cinco de vida, o que, no meu, no meu histórico, não é lá tão, tão, tão factível, é algo, assim, que eu não necessariamente consigo o tempo todo, eu, muitas vezes, levo dano, dano besta aí nos primeiros andares, é, é melhor fazer aquilo ali, porque, senão, eu tava vendo a hora que eu ia acabar apanhando daquela, daquela trap, e aí, minha, toda a minha, eu aqui falando que vou sair com cinco de vida, e acabar sem sair um paraquedas, beleza, que coisa horrorosa, mas tudo bem, treze mil e duzentos é mais do que a média que a gente sai aí do primeiro andar, então, vamos que vamos. Um barra dois, vamos ver o que nós temos aqui, o que que nos espera pra cá, nada, vamos ver se o esqueleto aqui, não, nem esse aqui também, beleza, nenhum dos dois voltou à vida, eu vou comprar os pike shoes aqui, porque, como eu disse, são quatro mil de ouro, quatro mil não é o que vai fazer a diferença no run, e o spike shoes, com certeza, vai fazer a diferença, se a gente não conseguir spike shoes, a parada, fica atento, vamos ativar ali, ó, essa trap aqui já foi ativada? Ah, aparentemente, essa trap aqui já foi ativada, beleza, então, não tenho muita certeza como que aquela trap foi ativada, mas, se o jogo insiste que ela foi ativada, eu acredito, vamos ver aqui em cima, nada demais, aqui embaixo, nada demais, mas tem umas paradinhas ali que eu posso querer, então, vamos lá, e vamos, simbora, pra cá, isso, de boa, aqui a gente pode fazer assim, ó, aqui, vamos, a gente tem nove cordas, então, vamos, vamos fazer a parada segura, não vamos fazer besteira, vamos lá, aqui não tem mais nada, tem, ah, o meu cachorro por uma, putz, eu só tenho mais duas bombas, não deveria ter feito isso, mas tudo bem, agora, já tá feito, ah, e agora eu também não posso levar dano, é, tentando pegar um cachorro pra melhorar, quer dizer, a vantagem toda de gastar a bomba aqui foi poder pegar mais uma vida, se eu levar dano, meio que anula essa vida que eu peguei, mas tudo bem, seis de vida no terceira fase, muito bom, é, especialmente com o meu histórico de ser ruim, então, vamos continuar, ver se a gente consegue pegar ainda mais vida no final dessa fase, vamos torcer pro Jedi estar logo por aqui, opa, temos aqui um altar muito bom, quem sabe nós temos oito cordas também, o que faz com que a possibilidade de um sacrifício seja bem alta, e o Jedi está aqui também, o que é excelente, vamos lá, essa cobra aqui, justo, ô, nossa senhora, essa cobra safadinha aqui, quase, quase querendo me dar um susto ali, não conseguiu, não conseguiu, e eu tô, estou a uma, duas cordas de distância aí do, do meu, do meu item, então, eu, muito possivelmente, se não tiver lá em, ah, não, tá aqui, tá aqui o cara, agora, então, vamos lá, vou aí usar as minhas duas, duas cordas, pra poder pegar, sacrificar, fazer o nosso primeiro sacrifício vale sempre a pena, primeira corda, e segunda corda, beleza, às vezes a gente tem que usar três, quatro cordas, aí começa a não valer tanto a pena, mas duas, quando a gente tem oito, vale bastante a pena, sim, ah, beleza, pegamos ainda o, os óculos, então, se a gente tiver um nível escuro, aí nos próximos níveis, a gente vai, não vamos ser afetados tanto pelo, pelo nível escuro, o que é muito bom, normalmente as pessoas não gostam dos óculos, mas eu acho eles relativamente bons, vamos ver, aqui não tem alguma coisa que eu queira aqui, não, vamos até sair aqui por cima, sem, ah, não, aqui eu vou querer vir, aqui eu vou querer vir sim, vamos lá, ai, meu Deus, aqui tem que, vamos lá, é que tem que primeiro puxar aqui, exatamente, pra cair ali, ai, nossa, que cobra safada, vamos lá, porque eu quero pegar aqui, obviamente, essa caixa pra ver, olha, uma bússola muito bom, excelente, excelente, 29 mil de ouro, não é tanto ouro, a gente não encontrou método, a gente não encontrou picareta, né, no caso, não encontramos poucos recursos, mas estamos aí com uma quantidade relativamente, eu ia falar relativamente na média, mas tudo bem, estamos com uma quantidade aí relativamente boa de ouro, na média, e é isso, levamos o nosso primeiro dano do run, beleza, eu nem vou tentar brincar ali, porque é aquele, não tem como pegar aquela donzela, sem, ou tem, ou ela tá dois embaixo, agora eu não fiquei na dúvida, vamos ver, não, tem sim, essa donzela aqui tem como pegar sim, vamos primeiro derrubar isso daqui, isso, agora a gente tem que fazer assim, colocar uma corda aqui, beleza, aí a gente pega esse cotoquinho aqui e vamos lá pegar a nossa donzela pra recuperarmos aí nossos seis de vida, olha só, bom, não vamos conseguir recuperar nossos seis de vida, porque a TNT só dinamitou um quadrado e eu não vou gastar, eu só tenho duas bombas, eu tô sem poder gastar bomba pra pegar donzelas em defesa, então vamos lá, se bem que tem um pra pegar a capala eu faço, pra pegar a capala eu vou ficar com uma bomba só, o que é perigosíssimo, eu corro o risco de não encontrar o mercado negro, mas é melhor não encontrar o mercado negro tendo a capala do que encontrar o mercado negro e depois não ter a capala, vamos deixar isso aqui pular por cima da gente, beleza, sem matar, só o que faltava agora, depois disso tudo, eu matar a donzela sem querer, não vai acontecer, eu tô aqui na moral, beleza, ai meu Deus, beleza, ai, ai, não, não, nossa, não, ela vai cair e vai entrar aqui, ó, bom, então, é, então, tô com um de vida, galera, vou tá com dois quando sair daqui, mas por enquanto tô com um, vou ter que gastar mais uma corda aqui, porque ali tem uma caixa, e aquela caixa pode ser a salvação do meu, nossa, cordas, beleza, ai meu Deus do céu, Pedro, pelo amor de Deus, você tem que aprender a jogar esse jogo, vamos só sair daqui, vai, vamos pra floresta, com uma bomba, se o mercado negro não tiver muito fácil, a parada vai complicar pro nosso lado, beleza, temos ali uma, inclusive, eu vou aqui comprar um beijo, gastar 10 mil, eu sei, prejudicando aí o nosso score no daily challenge, mas, é a vida, porque a parada tá complexa, galera, não tá fácil não, vamos ver ali em cima, não, não parece estar ali em cima o mercado negro, vou pegar aqui essa, essa é a gema, e vamos com calma, nos dirigindo aí, pra frente do nível sem, beleza, pra esse bichinho aqui, sem, bom, vou colocar uma corda aqui, isso, beleza, tem alguma coisa pra eu tacar lá embaixo, uma pedra, pior que não tem, então, por enquanto, posso fazer assim, ó, olha só, cara, é muita habilidade uma pessoa só, fala sério, finalmente, umas bombas, galera, finalmente, depois de, tanta insistência, conseguimos pegar aí, algumas bombas, aquele macaco ali, foi, pro Beleléu, e nós vamos sair daqui desse primeiro andar, o mercado negro muito possivelmente não estava aí, nós teremos bombas, pra pelo menos entrar, entrarmos no mercado negro, no, aonde quer que ele esteja, oi, nossa, eu não acredito que eu consegui desear desse cara, olha o que que eu vou fazer, vamos lá, fazer assim, isso, aí, joga, joga pra lá, isso, beleza, nossa, fiquei com muito medo dela cair de volta aqui em cima, e eu ter, na verdade, me sacrificado nessa brincadeira toda, mas eu consegui, eu não tive medo de nada, sabia que isso ia acontecer, ah, 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 então vamos lá, vamos procurar aqui, o nosso mercado negro, pra cá não, vamos dar uma olhadinha pra cá primeiro, vamos ver aqui, se a gente pode fazer assim, assim, mercado negro, não tá apitando por aqui, será que por aqui ele tá apitando? Não, a princípio também não se tá apitando por aqui, temos outro, outro andar sem donzela, o que é um saco, dessa vez eu não vou aí, é, comprar um beijo, então, imagino que o nosso mercado negro esteja aí no próximo andar, no último andar possível dele, que seria, uma pena, eu ouvi o, o meu negocinho apitando, né, não, beleza, tô de olho aqui, não vi nada, ai, nossa, quase que ele me dá mais um dano ali, então é isso aí, vamos lá, próximo nível da, da, da floresta, nível 1 barra 3, vamos ver se finalmente é aqui, que a gente vai conseguir nosso mercado negro, vamos lá, tem que ser aqui na verdade, não tem muita opção, eu, é, eu vou simplesmente sair daqui, ataca ele pra lá, mata esse cara aqui, vou usar uma bomba aqui, agora eu tenho 6, ai, é, galerinha, e é isso aí, eu morri, foi um run ruim, foi 50 mil, eu vou, acho que eu vou postar assim, só pra vocês verem que eu tô, eu tô de volta, tá devagar, mas eu tô de volta galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou desse vídeo gostou, se você não gostou já era, mas se gostou não se esqueça de clicar no gostei, eu sou nosso favorito, e se inscrever no canal se você não tá inscrito, beleza, muito obrigado a todo mundo, meu nome é Pedro Vassoncelos, vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau, bye, bye,